Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai o que? Para o nosso diário de reforma aqui que a gente vai fazer a garagem. Gente, mas eu tava observando. Olha a mansão desse menino que ele tá construindo. Jesus amado! Além de ser, deve ter sido muito caro. Nossa, deve ter sido muito difícil. E eu aqui com a minha casinha humilde aqui. Bom, gente, hoje a gente vai fazer o que? O nosso queridíssimo garagem, né? Deixar o já aqui aberto, deixar abrir as cortinas também para circular um arzinho. E, gente, já se inscreve aí no canal antes de começar. Ativa o sininho. Ativa o sininho? É, ativa o sininho, tá certo. Agora eu falei certo. Deixa o like, compartilha para todo mundo. E bora lá, porque hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal, gente. Na área aqui da garagem, seguinte, vai ter onde a gente vai colocar o carro. Mas aqui eu também, gente, é pequenininho, mas vai funcionar. Vai ser também o negócio das coisas tipo de... De... Como é que fala? De roupa, sabe? Tipo lavanderia. Isso, lembrei, lavanderia. A gente vai fazer porque eu acho que vai ficar muito legal, vai dar um charme também. E a lavanderia eu acho que vai ser bem legal fazer aqui também. Então, bora... Gente, eu tô capenga assim, né? Mas não tem problema, a gente já vai pra construção mesmo. E vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tá bom, vou tirar aqui o telhadinho. E, gente, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente procurar aqui pra colocar o portão. O portão, ele... É portões de cerca? Será que é aqui? Será, gente? Não, acho que não é esse aqui não, hein? Esse aqui é do lado de fora. Eu acho que é em portas mesmo, gente. Não sei, vamos ver. É, é aqui mesmo, galera, ó. Esses portões aqui, ó. Não sei qual que vai ser o melhor, galera. Eu quero um que, tipo assim, não fique, né, muito diferente da fachada aqui em si. Eu sou um pouco indecisa. O que é isso aqui? Ah, não, não é esse aqui. Não dá, não, gente. Tem que ser alguma coisa, assim, bem legal, ó. Esse aqui, pra ser sério, ele é bem bonitinho. Eu acho que ele tem tudo a ver. Acho que ele tem tudo a ver, ó. Em si com a casa. Acho que ficou bem legal. Eu não sei se eu mudo a cor ou deixo essa cor mesmo. Porque a cor, pra ser sério, ficou bem bonitinha, né? Eu achei a cor bem fofa, bem bonitinha. Eu acho que ficou legal. Aqui, na parte de dentro, né, Que é o que a gente vai fazer. Gente, só que será que vai atrapalhar, tipo, as decorações aqui? Eu não sei, hein. Deixa eu pegar qualquer coisa só pra gente ver se vai atrapalhar. Deixa eu ver isso aqui. Ah, não. Acho que não atrapalha não, galera. Acho que o portão em si não atrapalha nada. Só que eu tô pensando. A gente já escolheu esse portão, tá? Mas vamos colocar ele por último. Não é melhor, gente? O chão. Vamos começar aqui pelo chão, Que é uma coisa que a gente precisa, né, fazer. Que eu estou pensando em uma madeirinha também, Tipo, bem parecida com essa daqui. Só que eu talvez coloque uma outra cor. Né? Uma cor mais escura. Não sei qual cor que eu vou querer, galera. Vocês sabem que eu sou bem indecisa, Então, eu não sei qual cor eu vou escolher. Ó, essa aqui tem bem a vibe de garagem mesmo, né? Mas eu acho que eu vou permanecer assim na madeirinha mesmo. Uma coisa mais suave mesmo. Porque eu acho que é o que, né, vai dar um charmezinho. A madeira é diferente. Então, acho que eu vou deixar esse com essa madeira. Acho que vai ficar bom. Né? Essa madeira daqui. Tá, acho que ficou legal, gente. Ó, se não tiver muito bom, não me julga. Ah, começou a chover agora. Começou a chover agora. Tinha que começar a chover agora, né? Essa bagaceira. Ai, vocês bem? Tem problema, não. Ó. O portão a gente coloca, então, mais no final. Vamos pras paredes aqui. É... Eu pensei numa cor mais clarinha mesmo nas paredes, galera. Pra não ficar uma cor forte nem nada do tipo. Essa parede eu pensei em dar uma decoradinha nela. Fazer uma coisa um pouquinho diferente mesmo, Só pra dar um charmezinho. Vou escolher aqui um papel de parede. Que fica bem, bem, bem suavezinho mesmo. Só pra dar um charmezinho, gente. Se não ficar bom, eu tiro. Porque a gente tá testando, né? Um monte de coisa. Mas tá bom. Acho que ficou legal. Ficou um pouco diferente, mas tudo bem. Acho que não tem problema. Qual que é a cor que eu escolhi aqui? É ostra. Tá. Vamos colocar ostra aqui também. Esse não é ostra, é... Ostra. Boa. Esse é ostra? É ostra. Vou colocar todos ostra pra, né? Já ficar legalzinho aqui. Ostra, ostra aqui, ostra lá, ostra pra cá, ostra pra cima. Tá legal ostra. Tá ótimo. Beleza. A garagem vai ficar legal, tá? Vamos confiar, vamos acreditar nisso. É... O carro vai ser só... Tchum. Entrou e... Ótimo. Tchum. Beleza. Vamos então agora pra parte... É... Eu pensei em colocar um tapete. Não me jube. Bicu Baby gostaria de colocar um tapete aqui bem grandão aqui no meio. Hihihihi. Bicu Baby gosta de um tapetinho. Mas eu não sei se vai ficar muito bom. Qualquer coisa, a Bicu Baby cancela. E a Bicu Baby não faz tapete nenhum. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui. E aqui. Vamos ver, gente. Não sei se isso vai dar certo, não. Eu fico inventando essas moldes aqui. Então eu não sei se isso aqui vai dar certo, não. Não sei. Não, mas acho que... Acho que um só já é suficiente, né, gente? Acho que um só na área meio de lavanderia que eu acho que vai ficar bom. Tipo assim, sabe? Ou aqui. Acho que aqui. A área de lavanderia aqui é melhor. Pensei nesse cantinho aqui. O carro talvez entre aqui. Ai, gente. Por que eu sou tão indecisa? Por que eu sou assim, Jesus amado? Deixa assim. Deixa meio termo aqui. Vou colocar a cor dele cinzinha, tá, gente? Não especifiquei nenhum cinza, não. Por isso que eu odiei. Tá, vamos lá. Vou colocar esse cinzinho aqui. Tá bom. Isso ficou bom. E, gente. Tô querendo inovar aqui. Inventar umas modas. Então, eu não sei se isso aqui vai dar certo. A gente tá torcendo pra que sim. Então, vamos lá. Eu vou... Acho que eu vou puxar um pouquinho aqui pra trás. Porque eu acho que eu vou fazer uma outra coisa. Deixa eu ver. Vou colocar mais aqui, assim. Tá. Aqui, gente. A gente já vai colocar as máquinas. Cadê? É uso doméstico. Eu acho que é aqui, né? Isso aqui é secadora. secadora e negócio. Eu não sei qual que é a diferença de nenhuma das duas. Secadora, lavadora e secadora. Qual que é essa aqui, gente? Lavadora. Ó, sei lá, gente. Mas eu vou pegar essa mais em continha mesmo. 410. E essa aqui é outra de quê? Nossa, gente. Mas é muito caro essas lavadoras. Essas daqui. Muito caro mesmo. Não dá, não. Nossa, que estreco caro, Cleusa. Vou gastar muito dinheiro. Eu não vou gastar esse dinheiro, não. Não vou mesmo. Vai ficar o basicão mesmo. Se achou ruim, eu sinto muito. E vai ficar achando ruim. Porque eu não vou. Tá louco? Não vou mesmo. Vou colocar esse troço aqui. Pra ver se o uso doméstico que eu consigo colocar o outro em cima. Porque, gente, eu acho que eu não tô conseguindo. Eu não sei como que eu coloco coisa em cima, sabe? Não tô conseguindo colocar, galera. Parece que eu preciso de um apoio, um negócio aqui, sabe? E ele não tá dando certo. Não sei explicar. Tipo, não tem como eu colocar uma parede aqui. Então, não sei o que eu faço, gente. Eu vou chorar, gente. Eu vou chorar. Fico Baby, não chore. Você é uma pessoa forte. Tá dando completamente tudo errado. Tá? Então, eu acho que eu não vou esquentar a cabeça com isso, gente. Se não tá dando certo, deixa. Eu vou colocar aqui uma do lado da outra e boa. E é isso. Vai ficar mais simples mesmo, gente. Mas é o que a gente tem. Tá? É o que tá no nosso alcance. É o que tem. Ali não vai reclamar, não vai achar ruim, não vai achar nada. Ó, vou colocar um armariozinho aqui. Porque eu acho que dá todo um charme, né? Colocar. Olha isso aqui, gente. Que máximo. Dá pra dar aquele negocinho. Ó, eu acho que não ficou ruim, não. Eu gostei, assim. Tá. Assim tá legal. Agora a gente tem que colocar... Não, gente. Acho que eu vou deixar isso aqui meio de ladinho, né? Ai, Cleus. Tô pensando em colocar, tipo, uma piazinha, né? Cadê uma piazinha? Tipo, é contadores, né? Aqui nessa parte daqui. Pra dar um charmin. Não sei qual que eu vou escolher. Hum... Não, não é balcão que eu quero. É tipo... Um negocinho mesmo. Contador básico. Não, não é esse aqui que eu quero também, não. Ah, gente. Eu acho que eu vou nesse daqui mesmo. Ai, que bonitinho. Olha como é que ele fica tão bonitinho aqui perto. Ai, gente. Eu achei muito fofo. Vou ser sincera. Mas deixa eu ver se a gente colocando o lado de cá... Deixa eu ver aqui. Eu queria só que ele juntasse na parede também. Mas tudo bem. Não vai dar, não. Vou juntar ele aqui mesmo. Assim. Tá bom. Vou mudar depois as cores também, gente. Porque não vai dar certo. Vamos colocar, tipo, uma pia. Que eu acho que vai ficar bom. E, gente, acho que eu vou construindo aqui. E eu acelero pra vocês irem vendo, beleza? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto